Tá errando bomba pra caralho, hein, mano. Pô, eu encerrou a pokeball, errou a Molotov, a flash... Ah, Molotov é... Dentro do 3D, o cara tava no crime e me matou. Fala em sofre, né, velho? O cara acabou de ganhar vários clutches. Os caras tão pesando na dele, o Code of F. Pô, é muito burro, mano. Pode passar a dona, dona goteira. Tá bom, tô bem. Os caras se xingando. Segura, gordo, filho da puta! Que isso, foda! Tá ligado que só pra gravação, né? A partida já começou. Precisamos de alguns disparos. As passas ficam apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha! Esta granada pode acabar com esta partida. É um gol! Olha só pra isso! Ha! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Treino no cash com Fox. Deixa eu ver aqui. Dá um pé, dá um pé. Fala, 3DW. Dá um pé, dá um pé. Fala, 3DW. Dá um pé, dá um pé. Fala, 3DW. Dá um pé, dá um pé. Tem, mola, tu tem flash? Dá um pé, dá um pé. Fala, 3DW. Dá um pé, dá um pé. Dá um pé. Tem, mola, tu tem flash? Quebrou o luto. O que? Pelo caminho inverso. Dá um pé, dá um pé, dá um pé. Porra, moleque. Toda hora, caralho. Cala, dá um pé. Ai, o Fer é muito bom. O Fer não se segura. Ele já dá logo no meio, tá ligado? Ai, caralho. Alguém pode dar pé? Tabu, tabu, tabu. Pé, 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 pé. Dá pé, dá pé. Porra, moleque. Toda hora, caralho. E o pior é que o Fox não é expor. Cala. Cala. Alguém pode dar pé? Pé. Pé, 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 pé. Branco, maior. Pra ver se vai. Alguém não dá pé? Alguém depois. Alguém não dá pé? Alguém não dá pé? Não dá, velho. Não dá, velho. Muito bem. É o taco que é novo. Caralho, velho. O cara só joga com o pé, aí eu põe. Pode aí. Cara, ó, vocês tão falando muito, velho. Para de causar, velho. Mano, o Fox cai de pé todo minuto, velho. Todo segundo. Que merda. Que merda. A cara do Fire quando caiu a segunda flash na cara dele. Ô, eu conheço o Fire, essa cara de bravo do Fire, tá ligado? É isso, velho. Ó, tomou a primeira. Não, tomou a segunda, né? Um minuto, velho. Todo segundo. Ó, o Fox. Bangou uma, bateu a tabelada. Que merda. Que merda. Aí, bangou outra, tabelou errado de novo na cara do Fire. Aí, o Fire olha pro lado e chipmando. Caralho. Sério mesmo? Olha o pé deles, eu achei. Tem flash, tem flash. Nada, pô. Cê gastou a sua sua sua. Tem flash, tem flash. Nada, cê gastou a sua, filha da puta. Filha da puta. Ai, caralho. Falei as duas. Eu tô só beitando aqui, tá? Não vou abrir. Vou abrir em pilha. Em cima, clear. É como? Tão vindo. Tão como? Esqueja, esquerda, fora. Esqueja, Fábio. Em cima, em cima. Tá bem, SP, SP. Boa. Tá bom, mano, tá bom. Boa, é importante. Tentando me atrapalhar, ataca o porra. É nóis, caralho. Darquei bem rua também, matei o cara de graça. Boa. Ah, tá na dama, nossa. Sabia também. Sabia também. Fodeu na cara. Opa. Ainda não, vai. Ainda não, vai. Será que eu vou te legar, velho? Você viu o Streep que eu dei no alvo? Você viu o Streep que eu dei no alvo? Coitinha assim. Vai te legar, caralho. É nóis. Te legar é foda. Ele tá errando bomba pra caralho, hein, mano. Tá bom. Nossa, errou esse pokeball, errou o Molotov, a flecha. Ah, Molotov mesmo. Dentro do 3D, o cara tava no crime e me matou. Falem só, né, velho? O cara acabou de ganhar vários clutches. Os caras tão pesando na dele. Coitinho ferro. Gordinha, gordinha. Que isso, cachorro, louco! Que isso, cachorro! Comigo, pai. Caralho, cachorro. Boa, acabei o coitinho. Vai nessa? Difícil esse... Esse time nosso também, né, velho? Muito nego bom junto, velho. Lixo do caralho. Eu dei esse moleque, velho. Mais uma época ainda, né? Ah. 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 Dei esse moleque, cara. Esse moleque é muito ruim, cara. Ruim é o Pimp. Ruim é esse Nitro, velho. É horroroso. O Nitro. Ele iria dar uma bala. O Pimp é grande bom, mas ele é ruim. Nossa senhora, esse vídeo... Meu Deus do céu, velho. É o que eu tô falando, tá ligado? O Pimp é a gente boa, mas ele é ruim. Não, mas o... Oh, mas sem zoeira, rapaziada. Isso aí é algo que rola em todo treino, tá ligado? Todo treino rola isso aí. Se vocês acham que o jogador CS favorito de vocês não tá no treino xingando o outro parceiro, vocês acham errado. Rola direto, velho. Os caras se xingando. Segura, gordo, filho da puta. Que isso, Fox? Tá ligado que isso vai pra gravação, né? Isso aí vai lá pra puta. Vai lá pra gravação, hein? É o seguinte, porque tava falando que vai pra gravação. O Fallen, nessa época, ele tinha a Games Academy, né? Então o Fallen, ele gravava aulas pra Games Academy, pessoal da Games Academy, e a disponibilizava lá pros usuários premium. E uma das coisas que o Fallen fazia também é, de vez em quando, ele postava alguns treinos nossos da SK lá nessa plataforma da Games Academy. Por isso que... E ele falava, né? Galera, ó, esse treino aqui tô gravando lá pra Games Academy, então pega leve. Pega leve, porque os caras, né? Como vocês tão vendo aí... Segura, gordo, filho da puta. Vou cobradando. Cão, pode comprar couticolete, você vai subir no bagulho. Eu vou onde? Dá uma pra couticolete, dá uma pra couticolete. Dois fortes e dois fortes. Já cancela, cancela. Cala pra caralho. Cala pra caralho. O Taco falando em cima, esse filho da puta, velho. Eu falei, dropa uma couticolete umas três vezes, você não gosta de dropar, velho. Filho da puta. Eu tomei aqui, que que cê foda? Tem tiro na perna já, né? É com 10. Falamos armado. Falamos armado. Se foda, você tem 5.2, cara. Dá, cara. Vou ter que comprar tudo, cara. Cê é uma golante, cara. Que porra de um pedaço da porra, moleque. Quero engorrer isso, né, cara? Falamos, cara. Falamos, cara. Falamos, cara. Falamos, cara. Falamos, cara. Falamos, cara. Ele não dropa mais, velho. Tô passando, eu falo. Cala a boca, filho da puta. O Code já xingou os seis caras, filho da puta, só nesse vídeo. Tô passando, folks. Cala a boca, filho da puta. Tô pulando de merda. Sabe o que tá falando de pular o Capão? Eu não gosto que sei. Falou, cara, bata a cabeça, cara. Vai, vambora, vai. Não, não, não. Um pulo pro Fila em pé, um pulo pra ser... Tá, vai dar. Tavam dois, tavam dois. Falou, cara. Tinha acabado de ter um salame aqui. Não. Cê não entendeu. Até aqui, assim, ó. Tá bala no cara ruim, toma. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vai aparecer aqui, velho. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Um pulo pra eu subir, aí cê... Antes de chegar cê pula, tá ligado? Pregueira, porra. Caceta. Uma bala dele pra passar. Caralho, tá que eu achei que cê fosse dar mesmo. Só que eu tô afiado, não é isso? Bata um pouco. Bata um pouco, mano. Agora a minha grana de vocês, tá vendo? Dropar a porra da arma pra vocês? Seus filhos de uma... Hã? Tá configurando igual um. Olha esse cara. Que cara mongoloide abrindo a mira, velho. Olha isso. Que que esse cara tá fazendo, jovem? Filho de uma vagabula. Ai. Na real, cê tem que fazer a sua economia, seu filho da puta. Só tô com smoke na B1 cara de você. Esse cara é muito bom, hein, cara. Então vamo matar aqui, só. Ai, zoeira. Dropar uma aí, ó. Ó, pichão aí, ó. Então pegar pro Fox. Deixa eu dar uma foto, tá? Deixa eu dar uma foto, tá? Deixa eu dar uma foto. Eu sou parceiro, você colete, meu irmão é bem armado, entendeu? É, eu não pedi drop. Pedi drop pros dois. Você quis dropar pro ateu. Eu sou parceiro, meu irmão. Eu sou igual você mesmo. É, eu sou mesquinho mesmo. Virado no virado. Olha isso. Eu tava dando pra mim. Tá vendo como eu não falo pra você que ele é? O boneco do Fernando andava diferente, né? Uma demais, Fernando. Rapaziada, seguinte, criei um canal novo sobre futebol. Então se você gosta de futebol e quer acompanhar um conteúdo maneiro sobre isso, só clica no vídeo que tá aí na tela, se inscreve lá e deixe seu like que vai ajudar demais no começo do canal, demorou? Espero vocês lá, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!